São como amigas comuns escolhendo um filme. Cada um tem um gosto. Eu gosto de romance, ela gosta mais de suspense, ela aventura. Dividem o espaço da maquiagem, compartilham produtos e se ajudam. Tenho mais dificuldade para fazer delineado, aí ela vai e me ajuda. Elas são amigas e em primeiro lugar, mãe e filhas. Eu acho que o primeiro passo é ser presente. E graças a Deus a gente sempre teve muito diálogo e muita comunicação. Onde chegou nessa fase que eu acho que todos os pais temam, que é adolescência, juventude, jovem. Onde elas têm a liberdade de chegar e conversar comigo todos os tipos de assunto. Essa harmonia entre mãe e filhas não foi uma tarefa fácil. É resultado de muita conversa, algumas palmadinhas durante a infância, mas principalmente uma comunicação clara, sem ser autoritária, mas ao mesmo tempo firme, a ponto das meninas reconhecerem quais atitudes estão erradas. Essa aqui foi mais birrenta e essa aqui deu uma única birra. Numa situação muito diferente, nesse vídeo que ganhou destaque nas redes sociais, uma mãe e uma filha simulam uma situação de birra. A menina se joga, encenando a revolta por não ter ganhado um smartphone de última geração. A Renata é psicóloga e explica que o comportamento dos filhos quase sempre é reflexo das atitudes dos pais. Os pais precisam entender que eles, além de amigos dos filhos, mais ainda necessitam ser pais, educadores, ensinar para essas crianças como que funciona a vida, os limites. O que se vê hoje é uma inversão de autoridade. Às vezes esse próprio pai, essa própria mãe também, na sua infância, teve ausências, passou por situações de falta de alguma coisa e não conseguiu ressignificar. Então eles tentam suprir nos filhos aquilo que lhe faltaram. No caso da Maria, de 14 anos, e da Eloine, de 21, elas se orgulham da forma que foram educadas pela Camila. Porque minha mãe sempre falou pra gente que quantos mais os pais são conservadores, mais os filhos querem fazer as coisas. Não é que eles são tão liberais, mas eles são aqueles pais amigos, que se tem alguma coisa incomodando, tanto eu quanto a minha irmã, eles já não conhecem. Eles já falam, olha o que está acontecendo.